Nascida na Bahia, que bucama confeitou Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador Meu pai só dizia assim, vem a cá Minha mãe dizia assim, sem falar Mulher que fala muito, perde logo o seu amor Deus fez primeiro o homem e a mulher tá sempre puxa E é por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois Homem acaba de chegar, tá com fome Mulher tem que olhar pelo homem E é deitar, tem pé, mulher tem é de trabalhar Na tarde já começa a resingar Mobra, acorda cedo e já começa a trabalhar Eu vou pedir pro meu papai, vou lixar Fazer um coração pra Xangô Vou pra trabalhar, gente que nunca trabalhou Pra gelar, gente que nunca trabalhou Pra gelar, gente que nunca trabalhou Pra gelar, gente que nunca trabalhou Pra pouca trabalhar, gente que nunca trabalhou Pra pouca trabalhar, gente que nunca trabalhou Pra pouca trabalhar, gente que nunca trabalhou Pra povo atrapalhar gente que nunca trabalhou Pra povo atrapalhar gente que nunca trabalhou Pra povo atrapalhar gente que nunca trabalhou